A gente está inaugurando a oitava edição do Rio Mar Casa. É a primeira de portas abertas depois da pandemia, no modelo original. Inclusive, crescemos esse ano mais 500 metros, né? Dividido entre corporativo, residencial, hotelaria e indústria, 45 ambientes. E estamos muito felizes, porque muita visitação, muitos negócios, e aí a gente cumpre o nosso objetivo. É sempre uma honra receber os arquitetos paraibanos, né? Eu gosto muito da Paraíba, gosto do Nordeste como um todo. A gente faz para vocês. A gente precisa estar antenada às tendências, a ver as novidades, a sentir, a caminhar pelos espaços. E realmente ver, é muito importante para a nossa profissão, essas mostras. E eu estou muito feliz de poder participar. É muito gratificante ser convidada, depois de tanto tempo. Nesses tempos tão difíceis que nós vivemos e agora estar de volta curtindo essa mostra, com colegas queridos e com lojas parceiras que a gente sempre está presente e gosta muito de fazer parte. Então é uma alegria. No Rio Mar Recife, horário de shopping, a mostra Rio Mar Casa, entrada gratuita. Espero vocês de todo o Nordeste, viu? Vou estar aqui esperando. Custando Wilma. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto